Fala aí, garota, beleza? Aqui é o Felicia que dá sempre mais sentido para o canal. O fato como é que se tem no ano seguinte número 81. Achei que iria até com o Kakana, certo? Só que eu tive uns problemas, tá? Aí eu mudei a rota, então nós vamos se fortalecer para Brasília, tá? Vou bombardear essa área de CF 300, tá? Nossa, o que eu fiz aqui é o Papa Romeu e a gente até o Central. Então bora lá. Agora é só aqui para trazer. Vamos embora. Passar seis dos putos embarcados. A autista é secada, então bora lá. Vou fazer aqui para o Civec. Assim a gente vai percolar com a pista Keystone, se não me engano. Que é onde a gente pousou no último vídeo. E aí 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 Rebocador já desconectado, pino removido, vou sinalizar a sua esquerda, vejo você em breve, tenha um bom voo. Vou sinalizar a sua esquerda, vejo você em breve, tenha um bom voo, vou sinalizar a sua esquerda, vejo você em breve, tenha um bom voo. Vou sinalizar a sua esquerda, vejo você em breve, tenha um bom voo, vou sinalizar a sua esquerda, vejo você em breve, tenha um bom voo. 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 Overspeed, overspeed, overspeed. 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 O que é isso? O que é isso? Estamos passando por cima de Palmas, galera. Se não me engane, estamos passando pelo Pocantins. Mas logo, logo para aí a gente chega em Brasília. Vamos lá. 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 Minimums, minimums. Minimums, minimums. Minimums, minimums, minimums. Minimums, minimums. Minimums, minimums. 100, 50, 40, 30, 20, 10. Minimums, minimums. Minimums, minimums. Minimums, minimums. Minimums, minimums. 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 Vamos ver o que é o que é o que é o que é. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos em Brasília. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se postaram, deixe seu like. Se não forem inscritos, se inscrevam no canal. Falou!